Ele é quem toca pra comemorar Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é dito Ele é a caçamba e a corda, transborda, sabe, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele, ou fala que ele é apenas raiz É mentira, conversa, fiada, mulher mal amada, palpite, infeliz Ele é doutor que não precisa, não Ele é quem faz o galo despertar E vem de grosso, fica bem a granela Delirio, fica mais rosa, delira E vem cabeça, tira o chapéu Ele é o mando e volta mais civil Meus amigos, eu falo do samba, a voz que encanta, a voz do Brasil Ele é sempre motivo, é causa, é efeito, é quadro, é dito Ele é a caçamba e a corda, transborda, sabe, pois é réu e juiz E aquele que pensa mal dele, ou fala que ele é apenas raiz É mentira, conversa, fiada, mulher mal amada, palpite, infeliz Ele é doutor que não precisa, não Ele é quem faz o galo despertar E vem de grosso, fica bem a granela Delirio, fica mais rosa, delira E vem cabeça e tira o chapéu Ele é um bando igual jamais civil Meus amigos, eu falo do samba, a voz que encanta, a voz do Brasil E vem cabeça e tira o chapéu Pai, tira o chapéu Música Música